Bem-vindo para Los Angeles 3, 4, B1 Bom dia, Los Angeles Acabamos de chegar na Califórnia Chegamos ontem, na verdade E... Vou mostrar toda essa nova jornada aqui Minha é da Vitórias Não São 9h da manhã E a gente está indo tomar café E começar o primeiro dia de hoje 5 minutos 3 minutos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não deixe-me aqui, Nancy Eu preciso de sua roupa Oi, Vitória A gente veio em um restaurante aqui Comer, segundo a Vi Que é o melhor avocado toast Avocado toast da cidade E a gente pediu avocado toast Eu pedi latte E estamos tomando aguinha Update dia 1 A vida mudou depois de ter comido Comendo A gente não jantou ontem A gente estava cranky Hum... Eu não queria abrir a boca A gente tem um cranky que eu estava Estava, já Estava, né? A gente está vendendo na rua E a gente acabou achando essa loja de antiguidades Não sei o que que é Esse aqui que eu falei que ele ia morrer A gente veio aqui e eu estou, tipo, morrendo, sério Eu estou, tipo, desesperada Que eu quero comprar absolutamente tudo Nesse lugar Bora Bora Para quem estiver interessado Esse é o lugar aqui que a gente acabou de sair Muito, muito, muito incrível Hopped up the planet LA A gente chegou no LACMA Museum E a gente acabou de pegar um UberPool com um cara muito gracinha A gente acabou de pegar um UberPool com um cara magia Primeiro UberPool da viagem apaixonamos Por que ele não pegou meu telefone? Mas é isso Uá Parada obrigatória na vida LACMA Além do museu ser, tipo, maravilhoso Tem... Ai, tem uma coisa boa Nosso marido deixou a gente aqui de Uber A gente estava andando na rua sem rumo Sério Isso aparece na minha frente Eu te pergunto por que que essas coisas acontecem com pessoas boas A gente está apenas morrendo com essa coleção do Topshop Sério É Sério Eu não estou bem, velho Olha esse vestido Olha essa... Olha esse casaco Mano, olha esse macaquinho Oi, lindo Vamos na promoção ali? A gente veio aqui na Zara e eu peguei umas roupinhas para provar E viajar com a Vitória é maravilhoso Porque ela não deixa eu comprar as mesmas roupas Porque, né, se deixar eu estou toda de preto sempre E... É... Como fala? A curadoria da Vitória é sempre maravilhoso A gente parou para comer num restaurante muito legal Chama... Jones... Jones... On third... Vickies... Está comendo um lanche topíssimo Quero Comendo bom, né? Como uma pessoa normal, né? E eu estou comendo um milhão de vegetais que eu estou morrendo de fome Inside information Vitória Olo comprando shampoo Estou surtada, gente Espera que eu estou sem controle Estou usando shampoo Toda hora que eu estou fazendo vlog você recebe mensagenzinha, né? Mas essa foi muito especial Mas toda vez é da mesma pessoa Eu faço vlog uma vez por semana É uma vez por semana que chega mensagem e a mina surta Mas essa eu não esperava Você esperava? Nunca, velho Não esperava Gente, que shampoo eu levo Eu sei já Eu gosto dessa marca Eu também Eu gosto daquele que é de coco Aquele ali Coconut water É muito bom Oh my god Are we twins? Vamos Eu racho com você Bora aqui A gente precisa comprar mais Ai, eu quero ver os vinhos Eu vou pagar o vinho Você vai comprar o Baradon Sexy Não gasta à toa Chegamos no trail E vamos sair Então eu vou parar o dia por hoje Porque eu não vou levar minha máquina E dá oi Não dá para levar para o bar, né, gente? Contar coisas de alta periculosidade O que vai acontecer nesse bar Tipo nada Tipo nada Tipo eu e a Julia conversando a noite inteira uma com a outra Bom, beijo Ah, até amanhã